No Vale do Jequichonho, uma casa localizada no centro antigo de Araçuaí, desabou após as chuvas intensas que atingiram a região. Segundo as informações, não houve registro de feridos e o Fantoni está chegando ao vivo aqui para contar para a gente de Araçuaí. Estou falando aqui, Fantoni, esse tempo parece que em comum nossa região tem recebido uma carga maior de água e tem outros elementos, tem essa confusão que está no clima mundo afora, no nosso globo terrestre e a nossa região, que é a região mais quente, está que recebe água e os tragos vêm juntos. Você vai falar de Araçuaí, Fantoni? Boa tarde, amigo. Boa tarde, Nicomédi, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Essa casa que desabou no centro histórico de Araçuaí, o centro antigo de Araçuaí, ela não é a primeira vez que isso acontece. E olha, Nicomédi, que ela era feita de tijolinho. Quem conhece muito bem esse tipo de construção sabe a resistência que tem essas construções. Mas, infelizmente, a falta de manutenção e ainda bem que era apenas um depósito de materiais para o dono que morava ao lado, que mora ao lado. Então, felizmente, apenas os danos materiais do que ele guardava nessa casa no centro de Araçuaí. Lembrando que esse centro histórico, Nicomédi, esse centro antigo, ele até 1970 funcionava comercialmente. Mas, em função da inundação, das enchentes, o Vale do Jequitinhonha, quem conhece bem, só tem dois climas, ou sol ou chuva. Ora é a questão da seca, ora é a questão das inundações. E foi justamente a inundação que fez com que a população migrasse da parte, essa parte aí conhecida como parte antiga, histórica, para a parte mais alta e justamente para poder ter mais segurança. E há projetos de recuperação dessa parte histórica, nostálgica, importante de Araçuaí, que é um berço da cultura do Vale do Jequitinhonha, mas, até hoje, isso está só no projeto. Quem sabe esses projetos viram realidade e possam se preservar e esses casarões, essas casas importantes aí deixam de cair, Nicomédi. É, vamos esperar, né, Fato Antônio, que os projetos tão sonhados, tão bem escritos, que saiam do papel, porque é a história que vai embora, né? A história que vai de ralo, como diria o outro, né? E aí não tem como recuperar mais. Olha o tijolo, como é que é tijolo antigo, ó. Aquilo faz parte de um outro tempo histórico da arquitetura do nosso país, né? É, fazer o quê? Obrigado, Fato Antônio Peço. Daqui a pouquinho você está de volta aqui no Balanço Geral.